Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre o nosso MBA em Gestão de Pessoas, Liderança, Performance e Coaching. Simplesmente espetacular. Esse curso foi pensado para você que possui o desafio de gerir pessoas, de desenvolver habilidades e competências para uma liderança efetiva e humanizada, aplicando um cabedal de ferramentas do coaching. E por que nós estamos tão focados no desenvolvimento dessas habilidades e competências? Porque nós sabemos que o grande desafio hoje das organizações, sejam elas públicas ou privadas, reside de fato nas pessoas. E esse curso foi pensado para você que tem esse desafio dentro da sua empresa, que possui esse desafio na organização onde você hoje é um líder. E também que esteja buscando o desenvolvimento de competências e habilidades para uma futura liderança. Lembre-se que o nosso MBA, além de estar extremamente bem arquitetado, com disciplinas simplesmente dirigidas a assuntos particularizados do ambiente das organizações, ele possui uma carga horária de estágio espetacular. E por que estágio no MBA? Para que você não só tenha acesso ao cabedal teórico, mas também faça o estágio supervisionado para aplicar os seus conhecimentos. Professores de mercado, com base acadêmica, tudo isso para que você tenha acesso a um extraordinário MBA em gestão de pessoas, liderança, performance e coaching. Eu tenho certeza que quando você conhecer a estrutura curricular do nosso MBA, os professores que estão participando desse MBA, você virá estudar com a gente. Eu sou o professor Rodrigo, tenho o privilégio de coordenar esse MBA aqui na Faculdade Novo Oeste. Eu sou o graduado, mestrado e também doutor em Ciência da Informação. E por isso, eu arquitetei esse grande projeto de MBA para que você possa, de fato, fazer toda a diferença no que diz respeito ao desenvolvimento das suas habilidades e competências profissionais. Vem ser Novo Oeste com a gente! Legenda Adriana Zanotto